Bom dia, bom dia galera, são 8 horas já da manhã, estamos aqui na rodovia Ianguera, no estado de São Paulo Próximo aqui é a cidadezinha de Leme, cidade do Watsuda Yada, meu amigo aí E aí galera, vamos fazer um abastecimento ali, tive que sair um pouquinho do caminho programado Porque o posto cadastrado fica um pouquinho retirado, que é esse postinho ali que vocês estão vendo na esquerda ali Da rede de Dom Pedro, eu vou abastecer ali e dali eu vou pra Botucatu Mas vocês viram como é que é o negócio rapaz, é você chegar na região, some tudo a Jaguarada rapaz Quando eu tô lá, eu fico, ô quando você passar aqui em Leme, dá um abraço, eu ia tomar um café Vamos passar aqui em Americana, passa aqui em casa, almoçar Quando passar aqui por Campina, eu vou pagar um café pra você Quando você passar aqui por Arara, me liga aí, eu vou aí no posto pagar um café Ó, sumiu tudo É eu aparecer na área, rapaz, desaparece Ninguém fala, tá todo mundo offline Café que é bom, ó Nada, só, só virtual mesmo, viu É, eu já tô sabendo como é que aconteceu esse negócio aí Passa aqui que eu vou pagar um café Tô sabendo Cadê o Jonas Moura? Depois que eu passei lá perto de Mogi, ele, pô, rapaz, você passou aqui perto, né Ah, pois é, agora que eu vi, você já passou, né Vai ficar pra próximo café, né Ah, tá, sei, ó Por cima de mim, só me ama, filho Se passar meio baixo, eu ainda... Tá, conversa, rapaz Vai pra lá, Jaguarada Tô brincando, galera É tudo uma grande brincadeira Uma grande satisfação aí Poder conversar, brincar com vocês, se distrair Na verdade, eu já juro que as pessoas que eu tenho é vocês aí Pra distrair Fazer o retorno ali, ó Hoje é dia 19 de dezembro, 2014 São 7, 8 e... 8 horas já pra aqui, né Tem que fazer o retorno aqui no Distrito Industrial de Leme Pra ir lá pro outro lado Tem que voltar, né Mas é, a Jaguarada é assim, rapaz Quando você tá longe Sigo te perturbando Cadê? Cadê o pessoal daqui? Tem nenhum aí, né Tá 23 graus Já retorni aqui Que pra lá vai pra Piracinunga Beirão Preto E aí, já descobri o que que é que eu vou carregar? É caderno, gente Caderno 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 escolar É papel, né Papel, velho Sem ter valor comercial Outra coisa, galera O cara quando quer Essas quadrilhas especializadas de carga Quando ele é de roupa de carga mesmo Eles pegam isso e saem da empresa Não tem como se escapar O que mais dá medo pra gente É esses nóis Ladrão de gabina, sabe Que vem roubar teu celular Tua carteira Essas coisas aí E isso aí é perigoso Agora com a trilha especializada mesmo na carga Eles sabem que você tá levando Sabe pra onde você vai levar Sabe até o valor da nota E coisa pra levar Eles levam mesmo Trabalhava na Tecumvalete Lá em Guarulho E os caras entraram em 19 Dentro da transportadora Levaram quatro carretas Carregadas de eletrônica Até gerente Eles vão carregar a carreta Os caras chegaram armados Lá, tomaram o portão Os guardas achavam que era motorista Que era muito Eles saem de motorista ali Acharam que era motorista Tomaram a guarda ali 19, cara Ficaram das nove da noite Até as quatro horas da manhã Dentro da empresa Sem ninguém saber Dominaram todo mundo Levaram quatro carretas Carregadas de eletrônica O motorista tinha ido jantar Porque ali dentro da empresa Sempre ficavam aqueles caras Que faz escolta Os caras armados pra cá Andando pra lá Pra cá O motorista tinha ido jantar Quando entrou na portaria Normal, né? Mas ele nem se ligou Que não eram mais os guardas Que estavam ali E eram os bandidos Aí quando o cara pegou E falou pra ele E você vai aonde? Eu vou jantar Vou jantar agora Vou encostar lá O cara falou O cara pegou E bateu no almo dele Faz favor, senhor Vai lá pra aquele E apontou a revolta pra ele Acho que ele pensou Que era um cara da escota E deu um tapa No revolta do cara Vira essa bosta pra lá Vai acabar Disparando essa merda, hein? Ele pensou Que era o cara da escota E deu um tapão Ou seja, o cara tava brincando O cara, né? Colou aquela revolta No lado Pranchado No lado da cara dele Deu um assalto, rapaz Vai lá pra dentro do caminhão Daí que caiu a ficha dele, rapaz Daí ele Foi lá dentro do caminhão Lá dentro do baú Lá já tem mais uns 20 Lá dentro Lá agarrado E um cara na portaria Com duas pistolas Guardando O caminhão ali Falou, galera Vamos fazer um abastecimento aí Tomar um cafezinho E depois seguir viagem Beleza? Abraço